Seja bem-vindo à resolução da questão 119 do nosso e-book sobre matemática de nível médio da Banca Sesgranhe. A questão 119 trabalha com o tema Sistemas Lineares. Três novas agências de um banco estão sendo criadas e alguns poucos materiais ainda precisam ser comprados. A tabela a seguir mostra esses materiais e suas respectivas quantidades pedidas por cada uma dessas agências. Sabe-se que todos os armários são idênticos e têm o mesmo preço, o mesmo ocorrendo com as mesas e com as cadeiras. O custo total da compra do material para a agência Z em reais é de. Então, queremos saber quanto é que a agência Z vai gastar. Aqui nós temos armários, mesa e cadeira, então eu vou usar a variável relacionada aqui com a letra do que é. Então, 4A mais 7M, no caso são mesas. Mais 10 cadeiras, isso aqui vai ser igual a 7.500. Temos aqui um armário, então vai ser apenas A, mais duas mesas, mais três cadeiras, igual a 2.080. Nós queremos aqui dois armários, mais duas mesas, mais duas cadeiras. Isso aqui nós não sabemos. Agora, o que eu preciso fazer na questão? Preciso encontrar aqui qual é o valor de A, qual é o valor de M e qual é o valor de C, né? Ou então, de um conjunto. Nós podemos até tentar fazer o seguinte, ó. Encontrar o valor de cada um e aí nós escrevemos aqui essa situação da agência Z como duas vezes A mais M mais C. Posso multiplicar por 2, se eu tiver a soma dos três, sem precisar encontrar o valor de cada um deles. E observando aqui, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar essa equação e multiplicar por 3. Repito a de cima. 4A mais 7M mais 10C igual a 7500, tá? E aí eu multiplico por 3. Vou passar a ter 3A mais 6M mais 9C igual 3 vezes 2,80. Quanto é que vai dar? Vezes 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 8, 24. Foi o 2. 3 vezes 0 é 0. Desce o 2. 3 vezes 2, 6. Aqui é 6.240. E agora o que eu posso fazer? Eu posso subtrair. 4A menos 3A vai dar A. 7M menos 6M vai dar M. 10C menos 9C vai dar C. E faço essa diferença. 0, empresta 1. Pode ser 4 e aqui 10. 10 menos 4, 6. 4 menos 2 vai dar 2. E 7 menos 6 dá 1. Então, a soma de um armário, né? O valor de um armário, mais uma mesa, mais uma cadeira, é 1260. Só que eu quero vezes 2. Então, vai ser 2 vezes 1260. Nós vamos chegar aqui ao resultado de... Vamos fazer aqui do lado. 1260 vezes 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6, 12. Põe 2 e foi 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. 2 vezes 1, 2. Então, o total aqui vai ser 2.520. E a alternativa correta na questão se encontra na letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. Caso você queira esse material, são 150 questões de matemática de nível médio da Banca César Grand Rio. O link está aí na descrição do vídeo. Todas as questões foram retiradas de algum concurso que a banca aplicou. E caso você esteja se preparando para alguma prova da Banca César Grand Rio, com certeza esse material vai te ajudar muito. E aí